No show da manhã, páginas da vida escritas com amor, cartas para minha mãe. Querida mãe, não sei com qual palavra devo começar esta carta. Tem dias que parecem que as ideias não chegam de forma clara, que nada parece me agradar, que nada parece traduzir os sentimentos. Como seria melhor sentir tudo o que sentimos sem precisar explicar, sem encontrar a palavra certa, esclarecer, achar a expressão exata que nos revele ou que nos justifique. Mãe, tem dias que eu trocaria todas as palavras da carta por apenas um abraço. Por sentir novamente o teu perfume de infância, saber que estás por perto, pentear o teu cabelo, ouvir a tua voz. Resgatar cada peça do quebra-cabeça e remontar tudo de novo. A casa, o cheiro de comida, nossas brincadeiras, os pássaros, as plantas. Ver novamente você dançando junto com meu pai. A lembrança de uma viagem e o teu jeito de andar. Por que o tempo passa e tudo recobra uma importância que aparentemente não tinha antes? Cada detalhe volta ampliado, exagerado pela saudade. Passaram e não passaram os dias. Ainda posso senti-los vivos nas memórias em alguns espaços que ficaram vazios de roupa velha na mala. Olha, mãe, como fica difícil explicar tudo quando tudo volta como se fosse agora. Cada um de nós, cada aniversário, cada amigo que nunca mais vimos, nossa família, os que já não estão, você cuidando das flores, o eu de então e tudo o que continha e que continua aqui. Se tivéssemos consciência que tudo aquilo era passageiro, como ainda é, que tudo pode acabar num instante, num piscar de olhos de um dia para o outro, será que conseguiríamos viver normalmente? Daríamos mais valor ao que passamos, ao que já temos? Sentir a falta de alguém não é estar pensando nela todos os dias ou a cada segundo que temos livre. É algo mais sutil, mais silencioso, menos explosivo do que se imagina. Significa caminhar e às vezes não perceber que nossos passos têm o peso da perda. Sentir a falta de alguém, mãe, é acreditar que estamos bem quando em realidade não estamos. E que muitas vezes sentimos algo que nos sufoca quando percebemos que estamos perdendo até a lembrança do som, o som da voz desta pessoa que perdemos. Sentir tua falta, mãe, é uma marca que já foi mais do que apenas um espaço vazio. É uma cadeira que sobra e dias cheios de saudades. Através da perda, construímos vidas paralelas e vivemos identidades secretas. Parecia que éramos até outra pessoa e no fundo do nosso coração ainda estamos vivendo nesse mundo imaginário que visitamos em sonhos, onde está tudo bem. Sentir tua falta, mãe, é perceber que os anos se passaram e que ainda estamos aqui e que mudamos. É pensar que você, mãe, nunca poderá conhecer a versão editada e melhorada de mim mesmo, teu filho. É saber que mesmo que voltasse, nada seria como antes. Por isso, cada coisa tem seu tempo. Cada sentimento tem seu momento. Como foi bom, mãe. Como foi bom. Muito obrigado sempre, minha querida mãe. Um beijo pra você. A Número 1 do seu coração vira dor. A Número 1, do seu coração vira dor. Obrigado.